Pessoas são seres do mal, eu sei que eu sou um deles De manhã tenho acordado cheio de angústia Mas depois que me acostumo ao dia Depois que eu me envolvo, que eu me saturno de maldade Depois que vou deixando de ser bolo Depois que me transformo num cara mais frio Que conscientemente fico num cara mais cruel Me sinto melhor Pessoas são seres do mal Eu sei que eu sou um deles Terá sido porque Eva comeu a maçã Será mesmo por isso que existe a dor Terá ficado melancólica como estou Ficado com olheiras Ficado muito magra ou engordado demais Ficado depressiva E quis de novo o gosto de maldade da maçã Pra dizer uma outra vez Me sinto melhor 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 Obrigado.